Seguinte pessoal, no vídeo de hoje, como prometido, nós vamos fazer um tour pela nossa nova casa Estrelas brilhando, eee! No último vídeo que saiu aí no canal, nós contamos pra vocês o porquê que nós saímos na nossa amada mini casa Nós tivemos um imprevisto lá e tivemos que nos mudar, tivemos que arranjar uma casa em menos de um mês aí aqui em Juripapara pra morar E nós achamos essa aqui, como vocês ainda não conhecem, nós vamos mostrar ela pra vocês hoje E pra você que não conhece o nosso canal, meu nome é Renata, e o que tá atrás aqui da câmera, ele se chama Daniel Nós já viajamos um ano pela Europa, já moramos em Portugal, já fizemos voluntariado em Portugal, já viajamos por vários lugares aqui no Nordeste E agora nós estamos morando aqui em uma praia muito famosa do Ceará que se chama Juripapara Então se você gosta de conteúdo de viagem, se você gosta de dicas baratas, já se inscreve nesse canal e deixa o seu like aí nesse vídeo Então vamos lá mostrar aqui a nossa nova casa pra vocês Vamos começar aqui pela cozinha, né Renata? Que a cozinha... Nós estamos na cozinha, na verdade A melhor parte é que aqui é a porta da casa e aqui é a cozinha, ou seja, você entra na casa, já tem tudo que precisa que é onde come, né? É, quem conhece a minha casa aí, se você ainda não conheceu a nossa antiga casa, vou deixar o link aqui pra você aí no final do vídeo Mas ela era muito pequena, ela não tinha cômodos, era no mesmo vão, assim, e em cima, na parte de cima, tinha um quarto, que é mezanino que fala lá E essa aqui era um pouquinho maior, né? Ela tem vários cômodos, as divisões são maiores, dá pra gente meter gente aqui dentro A outra não dava, só dava nós dois e se botasse mais gente, mal dava pra respirar Então, essa aqui é a cozinha, olha só, é uma cozinha muito grande Eu acho que esse espaço aqui, Renata, daqui pra cá, era o espaço que a gente tinha na parte de baixo da casa É verdade? Eu acho que é, viu? Temos uma pia, um fogão aqui O fogão, ele não tem a parte do forno, mas não tem problema, porque eu não gosto de cozinhar, não sei fazer bolo Então, só essa parte aqui pra fazer comida, pra sobreviver, isso já tá bom? É só o suficiente pra se manter vivo É, porque eu costumo dizer que eu não cozinho, eu faço comida pra sobreviver Aí tem um armário aqui O que é isso aqui, olha aqui, o que é isso? Explica isso É porque a casa tava super limpa e tava aparecendo moscas e eu não sabia de onde era Então, eu vi que se você botasse o saquinho com água aqui, as moscas fugiam Mentira, não serveu Aí teve que comprar um remédio É, é verdade, a gente comprou um bagulzinho aí pra tacar nas moscas Agora, aqui no Ceará, a gente tem uma época que a gente chama de época das moscas Porque aparece moscas pra todo lado, na capital, aqui no interior Então, eu acho que a gente deve estar nessa época Lá na nossa antiga casa, na mini casa, a gente não tinha onde guardar as coisas Tipo, comida, produtos de limpeza e panela Só tinha uma platilheira assim que a gente colocava e ficava muito desorganizada E nessa aqui, a parte já é um pouco maior E dá pra gente guardar as panelas ali E um pouquinho de comida que a gente tem Então, a gente gostou bastante Lá também a gente tinha uma mesa, mas era muito pequena E aqui a gente tem um balcão que é multiutilidade A gente pode comer aqui, um de frente pro outro A gente pode trabalhar aqui e ainda dá pra pôr o garrafão Lá a mesa que tinha era muito pequena, só dava pra nós dois É, a gente senta nesses banquinhos aqui, que são bancos altos É, a gente senta e fica de boa É isso aí E nessa outra parte aqui da casa, como vocês já podem ver Nós temos uma sala Isso nós gostamos bastante, lá não tinha sala, não tinha área de convivência Então, aqui a gente tem um sofá Que pode dormir uma pessoa também aí nos futuros hospitais É, uma pessoa pequena, acho que é uma pessoa do teu tamanho E pode dormir aí, Renato E aí tem aqui dois travesseirinhos, duas almofadinhas Esse lençol aqui é nosso A Renato trouxe, né, da casa dela E aqui a gente tem um sofá também Em que a gente pega essas almofadas que tá aí no sofá E põe aqui e fica É meio confortável também É, ele é todo artesanal É feito de madeira Bem legal, tem muita coisa assim em Jericocora E na nossa outra casa, nós não tínhamos também onde estender roupas Nem onde lavar roupas E aqui também nós temos mais uma vantagem É que tem um espaço aqui pra você estender roupa, lavar Olha só É, tem um varal aqui, ó Tem três varais, na verdade Aí tem uma pia ali Essa parte de fora a gente ainda não limpou Porque não tem nem uma semana, né, que a gente mudou pra cá Não, só tem alguns dias Então nós não tivemos tempo pra fazer uma limpeza meio, né, grossa assim nas coisas Mas nós vamos limpar aqui hoje É, mas tá, essa parte aqui é muito legal Porque lá a gente estendia roupa na parte de dentro da casa Onde tinha uma janelinha E aqui a gente pode pendurar tudo certinho Tem um telhadinho aqui, mas não atrapalha em nada Tem muito vento entrando por aqui A parte que eu mais gostei da casa foi a sala Porque muitas vezes a gente tinha que ficar dividindo o espaço Lá quando eu tava trabalhando dentro do quarto e tal E agora a gente pode, a Renata pode fazer as coisas dela ali Eu aqui, sentado aqui Ou seja, tem mais espaço pra gente poder conviver, né É, o nosso próximo patamar de vida aí quando a gente for pra uma casa melhor que essa Vai ter que ser uma que tem uma mesa pra cada pessoa Uma pra mim e uma pro Daniel Daí a gente consegue trabalhar cada um ali na sua mesa confortavelmente Aí aqui, pessoal, a gente tem um banheiro O banheiro é bem simples, bem pequenininho Tem um chuveirinho aqui, ali as coisas, né, de banheiro Nada demais, eu não gosto muito de mostrar banheiro Ah, ninguém passa o dia no banheiro O banheiro é só pra fazer as necessidades Vamos agora pro quarto Ah, essa é a melhor parte também O nosso quarto, ele é muito grande Ele é um quarto de palácio, assim, pra gente Porque lá na minha casa, a gente não conseguia ficar em pé no nosso quarto Era um mezanino e a gente saia pra dormir e ia tipo assim E deitava Principalmente pro Daniel, era muito ruim Mas a gente gostava de morar lá Enfim, e agora nós vamos mostrar aqui nosso quarto pra vocês Um, dois, três e já Uou, acende a luz Temos uma cama Olhem só Lá na minha casa a gente não tinha uma cama Lá era só um colchão no chão E aqui é uma cama mesmo de verdade Então é bem mais confortável Nós temos guarda-roupa Lá também não tinha onde pôr as roupas Então as nossas coisas estão aqui Aqui também a gente tem um lugar que a gente tá colocando as nossas coisas Às vezes a gente poderia até usar como mesa Mas a gente acha aquela região ali da casa mais ventilada Então a gente fica mais trabalhando pra lá E aqui a gente armazena só as nossas coisas de trabalho mesmo E as tranqueiras, né? Porque a gente tem muita tranqueira eletrônica Que a gente usa pra trabalhar Às vezes a gente pensa que não tem nada Mas a gente tem muita coisa E não é tanta coisa Só é muita coisa pra o que a gente acha que a gente tem E o quarto é assim, parece fechadinho Mas tem uma janelinha aqui Que dá pra aquele lugar que tem o varal Ou seja, é bem bom, né? E bom, pessoal E no último vídeo que a gente mostrou a nossa mini casa Na verdade, no primeiro vídeo em que a gente mostrou a mini casa Muitos de vocês ficaram curiosos Pra saber preço, como é que consegue esse tipo de coisa No último vídeo que a gente lançou A Renata falou que lá a gente pagava 600 reais Na minha casinha de 8 metros quadrados Com água, luz e internet Mas esse preço não é o preço normal Era o preço da quarentena Porque o pessoal tava baixando os preços aqui Pra poder alugar, né? E aí o preço tava esse E aqui na casa que a gente tá A gente tá pagando mil reais Com água, luz e internet Mas é uma casa muito melhor A média dos aluguéis pra você morar aqui em Jericoacoara É essa De mil, mil e poucos reais Mas uma diferença é que aqui o pessoal sempre inclui A energia e a água dentro do valor do aluguel Eu não sei dizer porquê Mas isso é um estilo bem europeu E aí como é que a gente fez pra conseguir essas casas Pra morar aqui? Vocês também perguntaram muito Pra gente conseguir, a gente não procurou em OLX Nem imobiliária Porque aqui na vila não funciona muito assim Aqui na vila tem grupos de Facebook Que são aqui de Jericoacoara Você pode procurar aí Que vão ter vários grupos aí Que você pode entrar e postar Que você tá procurando uma casa Pra você alugar aqui em Jericoacoara Que aí o pessoal vai falar com você Quem tem casa Ou então quem sabe que tem uma casa Falando o preço Falando o que é que tem incluso Pra você, né? Fazer a sua pesquisa de preço aí Pra conseguir a mini casa A gente fez assim Quando a gente tava querendo se mudar pra cá A gente, né? Postou lá Que tava atrás E aí a Renata Conseguiu falar com a pessoa Que cuida lá da casa Que a gente tava morando E essa daqui não foi assim A gente já conseguiu Por conta de pessoas que a gente conheceu aqui De amizades que a gente fez Então a pessoa já indicou a gente Pra esse lugar Então já foi mais tranquilo Quando você tá ficando num lugar Vai conhecendo gente Vai ficando mais fácil Mas se você vem de primeira A gente indica você aí Nesses grupos de Facebook Eu vou deixar o nome de alguns Aqui na descrição E aí o procedimento é esse Posta lá e vê se aparece alguém alugando E nós estamos gostando bastante Dessa nossa nova casa Nós gostávamos muito de morar lá na minha casa Mas aí a gente sempre ficava Tipo reclamando do espaço Porque era pequeno E não tinha como a gente trabalhar Confortavelmente Então nós acabamos de chegar aqui Não sabemos por quanto tempo ficaremos Esperamos que fiquemos por um longo tempo Mas a gente não sabe o que vai ser aí na nossa vida Talvez a gente possa sair rápido Talvez a gente pode sair Não sei A gente pode ficar muito tempo aqui Então tudo vai depender Então é isso Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo Que você tenha gostado na nossa nova casa Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo E comenta aqui embaixo O que você achou Se você achou ela grande Se você achou ela pequena Se você moraria aqui Se você gostaria de morar aqui E é isso Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau